Um bate-bola. Michael, um grupo musical. É, balão mágico. Balão mágico. É... Balão mágico. Balão mágico. Balão inglês. Me diz uma coisa, um programa de TV. Criança Esperança. Criança Esperança. É... O time de... O time de futebol. Nils Old Boys da Argentina. Um cantor. Jordi. Uma sobremesa. That's not lucky. Peraí. Peraí. Ah! Uai, seu app de vídeos curtos.